Música Ela nasceu em Campina Grande, aos 5 anos de idade, adorava ficar na sala, trancava-se na sala, pegava uma raquete, que se fazia de guitarra, subia no sofá e começava a cantar junto com a vitrola do pai. E foi estudar, gostou do esporte, nesse dia ficou com o esporte, foi jogar vôlei, achava inclusive que ia se tornar profissional no vôlei, mas aí largou tudo, fez vestibular para a administração na Universidade Estadual da Paraíba e depois de dois anos abandonou o curso, de Malicuia foi para Bahia e ao voltar da Bahia, ela redescobriu-se como cantora, aquela criança de 5 anos que estava ali no sofá como palco. Eu estou falando de Valdonato, essa grande compositora, cantora, que eu sou seu fome, viu, Val? Muito obrigado você estar aqui com a nossa gente. Que alegria estar aqui conversando com você. Já começou o papo me emocionando, essa lembrança aí, por essa não esperava, foi longe, foi longe, coisa boa. Você começou lá assim mesmo, né? Foi, foi, é verdade. Já quando criança gostava, se identificava com a música, né? Gostava. Fala um pouquinho dessa. Eu realmente fechava assim, me trancava para ninguém entrar e ficar olhando, porque eu não gostava que eu olhasse não. Aí apagava a luz, ficava a luz só dos equipamentos eletrônicos ali, né, dando aquele brilho. Ainda tinha iluminação. Tinha, é, porque apagava a luz e gostava que ficasse no claro, não. Aí pegava essa raqueta e botava os LPs lá para tocar e ficava lá cantando, dublando, fazia a plateia lá, subia no sofá e aí estava, via a plateia lá, né? E gostava muito, muito, muito disso. Era uma brincadeira que eu fazia bastante. Bons tempos. Você, e como o esporte chegou na tua vida? Tu se identificou com o vôlei? Foi muito. Chegou a jogar profissionalmente e não? Não, eu, aos seis anos de idade, eu comecei a treinar vôlei na escola, né? Estudava na Alas Lurdinas, lá de Campina Grande, e comecei a treinar. E aí, e foi pedido meu, né? Quando abriu a escolinha que eu já tinha, que eu fiz seis anos, que era a idade que podia treinar, começar, aí eu comecei. E aí só parei mesmo, assim, depois dos dezoito anos. Mas jogava muito, jogava bem, inclusive me dedicava bastante. Quando tinha treino na escola, era dia de treino. Eu treinava na minha equipe, treinava com as maiores, depois treinava com o masculino, depois ficava direto pra treinar a escolinha. E eu adorava mesmo. Cheguei a fazer curso de arbitragem também. Cogitei fazer o vestibular pra educação física. Mas aí, aos poucos, fui mudando e tal. E aí parei de crescer também, né? No celular, essas alturas todas pra jogar vôlei. E aí a realidade bateu realmente na minha porta. E aí eu fui mudando os panos. E viradou pra administração? Foi. Pra administração, que foi mais essa coisa de buscar um caminho convencional, seguro. Um diploma, né? Um diplominha lá pra resolver. Mas não aguentei. Não consigo realmente ficar fazendo alguma coisa na minha vida que não tenha amor. Que eu não sinto aquela paixão por fazer. E aí... É, se não for, você é. Exatamente. E aí tu resolveu ir pra Bahia? Foi pra Bahia? Foi. Surgiu uma oportunidade meio louca, assim, na minha vida. Não sei se era uma oportunidade ou eu fiz que se tornasse uma oportunidade. Pra abandonar o curso. Foi. Abandonei, deixei pra lá e fui embora pra Bahia. Praticamente fugida mesmo. Minha mãe não sabia que eu tava indo pra ficar, não. Na minha cabeça eu tava indo de vez. Mas ela não sabia, porque se eu dissesse ela, ela não ia deixar nem a pau. E aí fui. Passei dois meses lá. Trabalhando num restaurante lá no Pelourinho, em Salvador. E aí depois encontrei um amigo de Campina Grande. Por acaso, nas ruas do Pelourinho. E pra minha surpresa, ele tinha virado hippie, né? Tava lá fazendo pulseirinha, macramê. E aí falei pra ele que já tava também cansada, que eu não tinha saído de casa pra ficar trabalhando também, assim, em comércio. Não era o meu objetivo. E aí fiquei com vontade de aprender e dar uma volta por aí também, nesse sentido, nesse esquema, né? E aí ele me ensinou uns pontinhos de macramê. Eu comecei a produzir. Pouco tempo depois, pedi as contas lá no restaurante que eu trabalhava. Foi viver de macramê. E comecei a viajar. Olha só. Fui bater na chapada diamantina. E aí eu ainda tinha a graninha do restaurante, né? Fui de ônibus e tal. Mas de lá, fui até Santa Catarina viajando de carona. Que maravilha. Sozinha. Vendendo. Vivia realmente dessa venda aí de pulseirinhas que eu fazia e tal. E foi uma experiência, assim, transformadora. Com certeza. Transformadora. Eu aprendia a viver com praticamente nada. E eu vivia literalmente um dia de cada vez. De modo que quando eu vendia o suficiente para bancar a comida, alguma coisa ali naquele dia, eu parava. Eu parava. Parava. Eu ia viver, ia conversar com as pessoas, ia conhecer os lugares. E nessa pisadinha aí foi... Foram no total seis meses, né? E aí voltei para Campina Grande. E quando voltei, já com a cabeça realmente... Principalmente o espírito também transformado por essa experiência que foi muito intensa. Aí eu decidi, não. Agora eu... Cantar. Agora eu vou começar de verdade, né? Que eu tinha saído também da Paraíba com esse intuito. Que eu tinha muita vergonha de começar a cantar em Campina. E meus amigos iam ver, a família ia ficar ali, ia ficar vendo. E eu tinha vergonha disso. Assim, eu não tinha muita coragem. Mas aí quando eu voltei, já transformada, já diferente, com um espírito diferente, aí eu ganhei coragem. Eu disse, ó, se eu não tiver coragem de fazer essa viagem louca aí que eu fiz, não é o olhar alheio que vai agora me assustar. E assim foi. Você começou nos bares de Campina Grande e tal. Foi em 2006. E isso compor. Quando é que você começou a compor? Foi engraçado porque, assim, eu vivia pedindo, né, alguns músicos, artistas de Campina Grande, Toninho Borbo, sempre pedia, Toninho faz uma música pra mim, pra eu gravar e tal. E aí, não, vou fazer, vai, 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 não saía nunca. Aí eu disse, quer saber? Quando eu estudava, eu era muito boa de redação. Os professores sempre me elogiavam bastante os textos que eu fazia e tal. Algum, até uma vez, insistiu pra eu fazer o curso de jornalismo. E aí eu, não, tal, mas aí eu digo, vou escrever. Eu vou escrever alguma coisa. Se não gostar, também não gostei, mas vou tentar. E aí comecei. E aí começaram a sair letras que eu, sabe, achava legal, gostei, curti. Comecei a tentar botar música ali. Eu, eu... Nunca estudei o violão, né? Autodidata, né? É, então, o lado negativo é que você vai aos poucos, né? Nessa coisa do autodidata. Então, os poucos acordes que eu sabia ali, eu ia tentando usar, encaixar melodias em cima. E aí foram surgindo as primeiras músicas, né? Acho que por volta de 2007, 2008. E uma das primeiras, inclusive, foi a primeira que eu gravei. Que foi Para Mim e Você, né? Que é realmente... Virou tema de filme, né? Não, essa ainda não, mas ela ia entrar nesse mesmo filme, mas aí depois o diretor, ele achou melhor colocar outra. E depois acabei fazendo uma música específica para esse filme, para a cena do filme. Qual era o filme? Tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou. Maria Gladys. Então, foi uma experiência muito importante para mim. Com certeza. Então, é isso. Já chegou chegando, né? Foi, foi. Parece que tudo na minha vida é meio assim. Eu gosto de chamar de... as coisas acontecem naturalmente. Para mim é natural mesmo. Está escrito. Está escrito. Exato. Você se considera uma compositora, cantora de rock ou você vê uma abrangência maior? Rapaz, não. De forma alguma. Na verdade, o contrário. Eu tenho mais dificuldade de compor rock. Engraçado isso, né? Porque as pessoas identificam você como uma... A roqueira, com certeza. Eu já vi você cantando tantas coisas belas que não tem nada a ver com rock. Mas faz sentido também as pessoas verem isso, porque eu comecei a ganhar destaque, a ser mais vista, a ser falada aqui na Paraíba, por causa dos shows de rock. Em 2010, eu fazia todo sábado show lá no antigo Vinil Retro, que tinha lá em Tambaú. E aí, todo sábado, vinha de Campina para fazer show lá. E aí o nome foi... E era um show de rock. Nessa época, eu realmente era bem roqueira mesmo. Continua sendo, né? O rock não sai. O rock não sai. É, mas aí a gente vai aos poucos se abrindo para outros estilos, porque eu sou compositora, mas acho que o meu lado intérprete é muito forte, sabe? Então, eu não quis limitar a minha interpretação ao rock. Mas eu cantando reggae, eu cantando forró, seja o que for, você sente lá que a roqueira está... Está presente, né? Valeu, não vai embora também, não. O Valtu, você se lembra de alguma música dessa época, assim, que você acha que... Da tua carreira, assim, um divisor de águas, né? Então, a partir de agora, eu comecei a cantar profissionalmente. A minha primeira música é essa. Foi Para mim e Você. Para mim e Você. Tua pele, meu conforto, traz a paz depois de anos de guerra, encerra tudo e qualquer conflito De pensamentos loucos, me fazendo crer que uma vida é pouco, muito pouco para amar você. Teu cheiro, meu ópio, entorpece, cresce, pece uma prece que nem mesmo Deus pode atender. E faz de mim um ser profundo e ao mesmo tempo santo que num canto do teu corpo vai adormecer. Se você me olha, eu paraliso, se você me toca tudo, treme, geme, arde tarde e noite. Paraíso, pois o verdadeiro sentido da vida, amor, está na marca do seu sorriso. Que lindo, cara, que lindo, que bacana, cara. É uma música que realmente é muito querida das pessoas e para mim também. Você passou um tempo em São Paulo também, né, Val? Em São Paulo de 2014 a 2018. Lá abriu vários shows de vários artistas, né? Oswaldo Montenegro, Seu Me Grande, Leone. Não, nem tanto, foi mais por aqui. Foi mais por aqui, né? Nossa, são tantos shows que realmente se for contar... Olha, por aqui foi Oswaldo Montenegro, Geraldo Azevedo, Urapa, Capital Inicial, Leone, Poca Vogal com Humberto Gessinger, Capital Inicial, Titãs, Maria Gadu... Que legal, cara. RPM, foram muitos, muitos, incontáveis. Teatro Mágico, nossa, graças a Deus... Você chegou a fazer alguma parceria com esse pessoal? O Leone, né? O Leone, assim, a gente não chegou a fazer uma parceria de composição, mas aí ele acabou gravando uma música minha no meu primeiro disco. A música se chama Cargas e... É o Café Amargo, é? É o disco Café Amargo. O disco Café Amargo. Esse disco saiu em 2015, se não me engano? Ele saiu em 2015 nacionalmente. Eu lancei ele aqui na Paraíba em 2013. Sim. Mas aí em 2015, já em São Paulo, fechei contrato com uma distribuidora do Rio de Janeiro, chamada Brasil Deluxe, e aí ele apostou no projeto e aí a gente refez capa, refez toda a divulgação. A assessoria de imprensa saiu divulgada no país inteiro, tem um jornal de país inteiro falando. Então, assim, o lançamento nacional mesmo foi em 2015. Em 2015. Você estava nessa época em São Paulo? Estava. Você passou quanto tempo em São Paulo? Quatro anos. Quatro anos? Bastante tempo, né? É, com certeza. A experiência de São Paulo, o que é que você me conta dessa experiência? Rapaz, eu destacaria um festival que a gente participou, que eu fui, não fui só, né? Fui com a banda, levei o povo. Os cabeças. Os cabeças, a gente mora em todo mundo, eu, mulher, menino, e mais três cabas no apartamento de 48 metros quadrados. Que coisa boa. E aí, Maria. E aí a gente foi pra guerra, né? Foi pra cair pra cima mesmo. E a gente se inscreveu num festival que se chamava Nig Time for Music, né? Com patrocínio da Nig. Você teve o primeiro lugar nesse festival, se eu não me engano. Não foi isso? Exatamente. Era um festival com mais de 60 bandas, né? Mais de quase 300 bandas inscritas, 60 selecionadas. E era uma Copa do Mundo. Foram três meses, assim, de festival, com eliminatórias, sabe? Acontecendo direto, em casas diferentes de São Paulo. E a gente foi passando, passava pelo júri técnico e pelo júri popular. Duas bandas por cada etapa. E aí a gente sempre pelo júri técnico, né? Porque o popular não conhecia ninguém, ninguém conhecia ninguém ia pra lá votar na gente pra passar. Mas aí foi bom que a gente era um júri realmente bem profissional, professores da Sousa Lima, grandes músicos, renomados, sabe? Que bacana. E aí chegou o dia da final, e a gente levou, e eu comemorei na hora que parecia que ia morrer. E era a misericórdia. É alegria grande, né? Muito, muito. Pra mim foi uma conquista muito especial, que a gente levou melhor banda, melhor vocalista e melhor guitarrista. A música era tua também? Era meia hora de show, cada banda tinha, a gente tocava autorais e botou umas versões também. E umas versões também. Ah, tá. Foi muito legal. Que coisa boa. E aí voltou pra São Paulo? De São Paulo... Foi. E no final de 2017, veio o convite da Rádio Tabajara. Certo. Pra trabalhar lá, pra apresentar o programa, que na época chamava Palco 105, junto com o Seu Pereira, que foi quando a gente começou realmente essa parceria, essa amizade mais próxima, mais forte. E aí eu já tava um pouco cansada também de São Paulo, assim, da correria. Eu meio que me vi começando praticamente do zero lá. Isso pesou um pouco pra mim também, sabe? Eu precisaria de mais tempo, de outras situações de vida mais adequadas pra poder estar lá e tentar fazer algo mais relevante. E tava com saudade da Paraíba, tava com saudade do público aqui, que sempre foi muito acolhedor comigo. O Nilton é agradável. Aproveitei essa oportunidade, senão vou voltar. Vamos embora. Vamos para a Paraíba, que é o meu lugar. Eu quero saber dessas parcerias que você fez com o Seu Pereira e outros projetos que eu tô sabendo. Sim. Mas é daqui a pouquinho. Um brequezinho. Daqui a pouco a gente volta. Você quer contribuir pra melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões pra novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joampessoa.pb.leg.br. É a democracia. A sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de um Pessoa, a Casa do Povo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Nossa gente hoje recebendo o Valdonato, essa figura maravilhosa da música popular brasileira, que nos orgulha muito, a paraibana. Me fala um pouquinho, Val, da tua parceria com o Seu Pereira, Chico César também, acho que você fez alguma coisa junto com ele. Foi, com o Chico César na época que eu morava em São Paulo. Eu fui visitá-lo na casa dele, tinha uma música que eu gostava muito, que eu convidei ele pra gravar comigo. Acabei que ainda não gravei essa música, eu convidei, tá de pé, um dia vai sair. E aí lá a gente mexeu na música, tinha umas coisas nela que me incomodavam, e Chico encontrou umas saídas e tal, então meio que virou uma parceria também. E um dia eu vou gravar, se Deus quiser. Ah, com certeza. E aí Seu Pereira, a gente, nessa pandemia, ele me mandou um dia uma música muito boa, que Seu Pereira é um compositor realmente fora de série, e ele não estava satisfeito com a música, queria um fechamento pra ela, ele estava achando a letra da música um pouco arrogante, sabe, assim, a forma que dizia, podia pegar mal. E ele queria um fechamento ali que dissolvesse isso. e aí eu fiz esse fechamento, a parte C, né, da música. E gravamos, lançamos agora Donos do Mundo no começo de setembro. E estamos fazendo shows, né, fizemos João Pessoa, Campina, vamos fazer Recife, dia 13, agora de outubro, e vamos fazer Natal no final do mês também, lançando, divulgando essa música. Foi um trabalho que eu fiquei muito feliz. Dá pra dar uma palhinha nessa música? Eu não sei tocar, mas eu dou na voz. Diga na voz, vai. Melhor ainda. Quem disse que esse mundo não é meu, de inveja que exploda, não sabe quem sou eu, o dono da porra toda. Enquanto houver pneu no carro primitivo, e o velho adesivo foi Deus quem me deu. Enquanto houver o meu chinelo afetivo, o couro grosso vivo na sola do pé, sigo firme na fé, se eu me perder me acho, na beira da praia, tábua da maré. Enquanto houver coragem, pra enfrentar as ondas, me jogar nos sonhos, saberei qual é. Qual é a minha nessa vida, além de ser mais um, buscando o meu lugar ao sol, ao céu do Atlântico Sul, ao céu do Atlântico Sul. E quem disse que esse mundo não é meu, Que lindo, que poesia, que massa, muito linda, muito linda. Aí a minha saída no final foi dizer, não se assombre se eu disser que as sobras que te deram para crer é pouco, é tudo tão pequeno, perto do universo do teu ser, enraizado a este plano terreno. Em cada cabeça o mundo agirá e sua força é eterna, mesmo que se morra e tudo se foda. Por isso, assim como eu, você também é o dono da porra toda. E aí é isso, donos do mundo, todas as plataformas. Donos do mundo, donos do mundo. Algum projeto? Bom, quer dizer, algum projeto não, porque eu sei que está tendo um projeto aí, novo, está rolando um projeto novo, muito bacana, ainda não tive a oportunidade de assistir, mas estou louco, de curioso para assistir, que é o Caronas do Opala. Exato. Caronas do Opala. Caronas do Opala. Caronas do Opala. Isso. Rapaz, é uma banda que fez bastante sucesso aqui. Muito sucesso. Até 2012, se não me engano. Eu não tive a oportunidade de assistir, nunca assisti um show do Caronas do Opala. E aí no começo desse ano, recebi a ligação do Nildo Gonzalez, que é o baterista da banda, e me convidando para fazer parte do projeto. Eu aceitei e não sabia, eu confesso que eu não sabia nem direito do que se tratava, o que é que vinha no repertório e tal. Mas eu adoro realmente esses desafios, nessa coisa de sair da zona de conforto, sair daquilo que a gente meio que... Um aprendizado também. É, muito, muito. E aí começamos a ensaiar, e aí eu fui ficando meio... Jesus do céu, eu vou cantar essas músicas, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trazer isso para o meu jeito de cantar? E aí muitos ensaios realmente rolaram, a gente estreou em maio, e foi bem legal. Sucesso total, né? E tem dado certo, eu me encontrei ali um jeito meu, de cantar esse repertório, que é o rock brega, e aí vem Bartol Galeno, Baltazar, Paulo Sérgio, Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Diana, é muita música massa, Alipio Martins, Garota, não seja louca, não. E o pessoal gosta demais. Adora, adora. Demais, demais. O Val, vocês estão com alguma agenda aí, do Carlinhos? Estamos sim, agora é dia 23 de outubro, a gente vai fazer uma matinê, no domingo. Pupo aí, ó, galera, dia 23 de outubro, hein? É, matinê do domingo, lá no After Pub, no Bessa, e é a primeira vez que a gente vai tocar lá também. E aí no mês que vem, em novembro, na Vila do Porto, dia 18, vai fazer o show de aniversário do Caronas, né? Deles, assim, dessa estrada toda, do Caronas do Opala. São 10 anos, eu acho. 10 anos foi que ficaram parados. É mesmo. Mas acho que a chama sempre esteve acesa, né? Tanto que quiseram realmente retomar o projeto. E aí vai ter esse show na Vila do Porto, dia 18 também. 18 de novembro, né? Novembro. Se liga aí na agenda, galera. Segue aí, Caronas do Opala, no Instagram, estamos aí, estamos trabalhando. e gravando autorais também. Tá, Caronas tem. Já tem uma lançada, que é... São músicas inéditas? São músicas inéditas. Não quero mais te esperar. E estamos trabalhando também, compondo juntos, experimentando coisas, né? Eles também rebuscando materiais de composição que eles tinham desde a época para começar a fazer. A banda é quem? Nildo, Degner... Nildo Gonzalez na bateria, Degner Queiroz no baixo, Walter Pedrosa na guitarra, Fabiano Formiga, Formiga Dub, nos teclados, e aí Daniel no trombone, Daniel Lima, e Felipe Gomes no trompete. Nossa, é uma banda grande, né? É uma banda grande, é completona. É uma banda grande, você cantando, né? Isso. Você falou em Daniel e me lembrei de Daniel Pina, que você fez alguma coisa aí também com ele, né? Não, nossa senhora, desde 2010, a gente toca junto, né? Esse processo do vinil retrô, todo o que eu falei antes do começo, ele estava ali, está no clipe de Para Mim e Você já, sabe? A gente é muito amigo, muito parceiro, já fez vários projetos juntos, vários shows, sempre me chama também para somar nos projetos dele, DVD e tudo, é um artista fantástico. Um artista fantástico. Sou fã do artista e da pessoa. É, é, artista e da pessoa, que é uma pessoa bem bacana também. Muito, muito. E aí você, nessa trajetória toda, você está, durante a pandemia, todo mundo, eu sempre pergunto isso. porque cada cabeça é um mundo a girar. É, tem um mundo a girar, né? Eu sempre pergunto isso, porque realmente mexeu muito, principalmente com a classe artística, né? Mexeu. Você produziu? Conseguiu produzir? Produzi, não tanto quanto eu gostaria, eu queria ter aproveitado mais, mas eu acho que a gente tem que respeitar também o processo interno, né? Interior de cada um. E compus, parceria com o Seu Pereira, compus com o Walter Vilaça, né? Que é um grande guitarrista, que tocava com a Cássia Ela, que toca com o Nando Reis. E aí gravei música dele também, que a gente ainda vai lançar. E compusemos uma também, que a gente ainda não gravou. E fiz também sozinho algumas músicas, mas para mim foi um tempo para todo mundo, um tempo muito difícil. Sem dúvida. E até pessoalmente também me divorciei e tal, então foi um processo de muita transformação, foram anos bem intensos. Então, produzi, mas gostaria de ter feito mais. Mexeu muito, né? Mexeu, mexeu com a cabeça. Projeto Valdonato. Projeto Valdonato. Vamos esquecer, Carlos do Opala, não esquecer. Nem as bandas. Projeto Valdonato. Algum em vista? Com certeza, Fuba. Estou terminando, fé em Deus, esse ano, até dezembro, finalizar a gravação do segundo disco. Oh, coisa boa. Ele vem com dez músicas. E é um disco muito, muito especial. Porque a gente compôs, a gente, eu, Giordano Frague, que é o meu produtor musical, lá de Campina, e Rafael Chaves, que é o meu guitarrista daqui, também produtor musical. A gente se isolou em três ocasiões, lá no litoral sul, e para experimentar a música de uma forma diferente. A gente não foi com a intenção de compor um disco, de compor a música. A gente quis simplesmente deixar a criatividade, a imaginação fluir, sem muito, sem cortar muito, sem muito julgamento, sabe? Sem se cobrar, né? Vamos deixar correr naturalmente. Exato. A gente queria ver essa experiência da liberdade criativa. E assim, fomos, mas não tem como. Três músicos juntos, acabou, saiu uma música, que é a primeira, que já é a primeira do disco, que já foi lançada, chamou Infinito. Você lembra que eu mandei para você até para pronto? Me lembro. Ela é a primeira do disco. E aí veio a pandemia, realmente atrapalhou muito o processo de gravação, mas a gente está perto de concluir. São dez faixas, praticamente todas, exceto uma, são dessa parceria de eu, Rafael Chaves e Giordano. E a última é de José, que é uma música que José tinha me mandado já há algum tempo, antes de virar José, enquanto era Zé Neto ainda. E é uma música que realmente encaixava no que o disco todo já vinha falando. e aí eu quis colocá-la no disco. Está ficando muito bonito, sabe? Muito rico, os arranjos assim, muito cheios, muita percussão. Que coisa boa. Muita coisa, muita referência nordestina. Eu, o plano é, existe o plano, vamos ver se a gente consegue cumprir. O plano é até janeiro a gente lançar um single que já está pronto, só que eu quero lançar com um clipe. Certo. E aí depois do carnaval, porque aí janeiro, verão, carnaval não dá, e aí depois do carnaval lançar o disco de uma vez. Porque ele é um disco e todas as músicas são interligadas. Ele começa a primeira música, já emenda a segunda, que vai à terceira, e a última acaba como começa a primeira. Então, um disco infinito mesmo. É uma mensagem. É emendadinho mesmo, é feito um pouco rir. É. Tudo emendado, músicas diferentes, músicas diferentes, com aquelas emendas com efeitos também. Que legal isso. E eu estou ficando realmente muito feliz. Várias participações especiais, importantes, né? Tem Tocogã, percussionista da Nação Zumbi, na percussão de uma música. O Walter Vilaça, que eu já falei, o guitarrista, que tocava com a Cássia, toca com o Lando Reis. O Fernando Nunes, baixista de grandes artistas, da Cássia Ela, inclusive, que hoje toca na banda da Outras Horas, do programa Paragô. E Elinho Medeiros, também. É uma coisa boa. É, então vem muita gente somando, assim, agregando um valor. Fala, em Cássia Ela, você fez um show tributo a Cássia Ela, que foi um sucesso total, né? Foi. Felizmente eu não estava na cidade e perdi. Poxa, foi em janeiro, foi o dia do meu aniversário de 40 anos. Olha só, que coisa boa. Foi o show Nós Voz Ela. Tá branco, não foi? Foi no Clube Cabo Branco. E foi, poxa, inesquecível, sabe? Era um projeto que estava anunciado da banda de Cássia Ela? Os dois, o baixista e o guitarrista. Isso. Então eu fiquei muito feliz, porque ter esse aval deles, de dizer, não vamos fazer esse show porque Cássia merece e você vai fazer isso muito bem. E eles virem. Eu via a alegria deles também estarem tocando juntos aquele repertório novamente, sabe? Só teve um ensaio de seis horas de duração. Foi uma loucura. Mas não precisa. Mas não foi ainda. Você é gigante. E ainda na banda, Elinho Medeiros, Gegé Medeiros. Só fera. Só fera. Rafa Chaves participou e Giordano Fraga também. Renata Arruda cantou uma música comigo também, que Renata tem uma história com Cássia, né? E foi lindo. Foi inesquecível. Foi inesquecível. Foi inesquecível. Espero poder repetir. Espero também que você repita, porque eu quero ver. Infelizmente, eu estava viajando. Vamos tentar. Mas então, Val, infelizmente, nosso tempo está esgotando. Já tem que ser. Esse programa tem que ser o dobro, porque realmente... É a história, viu? Mas eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Agradecer também aqui a todos da produção aqui do programa. Dizer que na próxima sexta-feira, sempre às sete e meia da noite, 19h30, estamos com a nossa gente no ar. Então, muito obrigado a vocês. E é claro que a gente vai terminar com música. Eu vou deixar a vontade a você e você escolhe o repertório que quiser. Eu vou tocar uma música que eu vou finalizar com essa historinha também interessante. Eu fui fazer um show com o Sr. Pereira em Campina e aí o guitarrista que foi acompanhar a gente nesse show, ele mora hoje na casa que eu morei quando era criança, em Campina, na casa que rolava essa história do palco aí da sala. Olha que coisa interessante. E aí a gente foi buscá-lo lá e aí eu ajeitei o carro para fazer a volta na rua e parei de frente ao portão da garagem e na hora me veio uma lembrança de quando eu tinha uns seis anos por aí, eu acho, e aí eu queria vender poesia. Aí eu peguei uma cartolina assim e escrevi Vende-se poesia e colei nessa garagem, no portão, porque eu queria que as pessoas chegassem, passavam um cartãozinho e faziam uma poesia para a pessoa dar. Óbvio que poesias infantis, aquela doidice. Deu uma chuva, levou a cartolina e não vendi poesia para ninguém. Mas aí, nesse momento, eu tive esse insight, né, de perceber que aí anos depois foi morando em São Paulo que eu compus essa música que eu vou tocar agora que se chama Vendo Poesia. Ah, coisa boa. É, e aí é isso, vamos lá, Vendo Poesia. Terminando com chave de ouro. Vamos lá. Obrigado, Val. Para ser livre num apartamento escapar dos muros de concreto O céu é tão perto, bem longe do chão só depende do ponto de vista A verdade na capa da revista não reveste a minha opinião O colorido da paisagem vem das roupas secando nos varais Meu jardim perfumado em teu vestido Com flores ao vento e tudo mais Acho bem melhor ganhar a vida Vendendo poesia para comprar mais Acho bem melhor viver a vida Vendo poesia em tudo que se faz Acho bem melhor encarar a vida Com os olhos cheios de amor e paz E cego é aquele que não quer ver Além do que pode a sua visão Disse pouco sim, disse muito não Virou refém do seu próprio medo Que dorme tarde e acorda cedo Para sustentar essa vida de cão E se deixar levar pelo pensamento Se elevar ao céu no seu azul lilás Se levar a vida leve no momento Relevando a cruz que pesa demais Acho bem melhor ganhar a vida Vendendo poesia para comprar mais Acho bem melhor viver a vida Vendo poesia em tudo que se faz Eu acho bem melhor encarar a vida Com os olhos cheios de amor e paz Go! Go!